Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Andou a continuidade aqui nessa sobra aqui das calçadas né O vídeo anterior estava ali em cima do manto aluído e agora estou aqui por baixo aqui ó Vamos ajeitado aqui né Isso aqui é meio provisório tá galera, não é definitivo ainda Não tem o nível da altura nada Só deixando mais ou menos parecido com a calçada Porque vai passar a rede de esgoto ou a rede de água aqui na calçada Aí a outra máquina vai trabalhar aí né, colocando cano de esgoto e água aí né Tem que deixar meio parecido já pra depois finalizar né Tava tudo numa altura daí eu peguei o barro lá de São Julinho pra baixo Tava tudo aí com uma nivelada mais ou menos aí só pra deixar meio parecido né Esse aqui vai balançar tudo ainda porque vai ser cavado com uma vala aí pra colocar os canos e tal Tem que ser meio demorado mas tem que ser feito né galera A calçada sempre é mais demorado, mais chato de fazer Depois vai ser colocado a camada de rachão aqui na rua e meio frio e tudo né Aí é definida a altura certa, se faltar barro aí colocar um pouco com a reta Se atirar atira um pouco também O outro automédio que eu trabalhei já foi tentar deixar pronto já né A calçada mas nunca dá certo, sempre te baixa um pouco Não dá certo, sempre tem que deixar meio parecido e finalizar só quando tá com os meio fios Olha só, dois metros de largura a calçada que é Aqui dentro do anistaco, olha, dá dois metros por pouco Estaca na outra Tô tirando um pouquinho mais do que a estaca ali, dá uns 2,20 talvez Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É fogo, né? É assim, né galera, tô tomando barro aí, tem lugar que falta um pouquinho, tem lugar que falta um pouquinho Aqui, tem que devagar porque isso aqui não exige produção, tem que ir na calmaria Produção é parte de aterro, população, coisa aí realizada Chegando essas partes aqui de finalizar aí, é estaca, tem uma marcação, tem que cuidar pra derrubar as estacas Tem as caixas, as bocas novos Essa aqui não foi colar dentro, ela tá deixada erguida ali pra entrar água Tem que cuidar da plantação aqui das caixas Principalmente cuidar das estacas e marcação Estaca, marcação e as caixas Quebrar a caixa dá trabalho pra arrumar Se estragar a marcação aqui, se quebrar as estacas aí Já atrapalha tudo também, porque tem que esperar vir em topografia Marcar tudo, então Tem que calmar Olha bem na verdade, até que é rápido Parece ser demorado, mas é rápido também Estou embora e 15 mais e mais trabalhando aqui Fiz 15, 30, 50 60 metros mais ou menos aqui Essa parte de baixo daí Pra fazer uma retro com a Mini vai bem mais tempo Mas ia usar aquela lâmina nos dentes aqui Pra deixar o acabamento melhor Mas não, antes não adianta né, porque não é definitivo ainda E a hora que vem outra máquina cavar A valentia pra botar o escuro Não vai Estragar tudo então Pode até querer deixar pro outro lado Olha só, o Mini aí já tá com 6 minutos Comecei ali na frente, 10 metros Não foi Rapidinho É Cana O negócio é demorado, mas é rápido. Com isso, quando eu for voltar, eu vou dar uma endireitada, às vezes, na beiradinha aqui, ó. Vou acabar esse lance aqui. Aí eu dou uma compactada aqui com a coxa, barro-soco, né? Vou dar uma batidinha só pra dar uma firmada nesse barro aí, porque se chover, vira um mingau isso aí. Vamos lá, já deixei pronto, já deixei batido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Chega perto da boca do baião e fica trancado. Tem que fechar essa caixa aqui, está erguida, vamos entrar esse bar dentro da tubulação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL